Pessoal, vamos falar sobre o foguete feminista, o foguete que não tem o formato de um pênis, tem o formato de uma vulva. Olha que coisa! Essa notícia foi sugerida por Itadori, Dudu Indo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje é dia 8 de março, é o dia da mulher. Parabéns a todas as mulheres que assistem aqui ao canal. E vamos falar aqui nesse vídeo de uma sugestão feminista que eu acho um pouco exagerada. Mas vamos ver, vamos entender esse assunto. Bom, o que acontece aqui? Existe uma crítica há muito tempo de que os foguetes têm o formato fálico, têm o formato de um pênis. Particularmente, se você pegar o foguete da Blue Horizon, lá do Jeff Bezos, parece mesmo um formato de um pênis. E parece que tem pessoas que se incomodam com isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o formato de pênis do foguete se deve à questão da resistência do ar na atmosfera. O foguete tem que vencer uma grande resistência do ar, então não existe um formato melhor do que esse para fazer esse tipo de coisa. Não me parece que os cientistas, quando projetaram os foguetes, lá os engenheiros que projetaram foguetes, falaram assim, não, vamos desenhar um pênis, né? Lógico, isso daí, poxa, a gente é homem, né? Vamos fazer um pênis aqui. Não me parece que foi esse o caso, me parece que foi realmente uma decisão com base em parâmetros físicos. Porém, aparentemente, tem gente que acha que isso é uma coisa errada e que deveria ter um formato diferente os foguetes. E daí, uma agência alemã chamada WBF Aeronautics, ela projetou esse foguete em formato de vulva, que, olha só, eu não queria estragar, não, mas se você olhar mais ou menos o formato dele assim, ele também não deixa de ser um formato de pênis, né? Porque não tem muito como fugir disso, no final das contas, ele tem que vencer a resistência do ar, né? Enfim, fizeram esse formato aqui de foguete. Isso daqui não é um lançamento real, tá? Esse foguete ainda vai ser lançado. O objetivo disso daqui é uma campanha, justamente agora, no 8 de março, para eles arrecadarem fundos para construírem esse foguete, supostamente, em forma de vulva. Eu confesso para vocês que eu acho que isso daqui é um golpe para ganhar dinheiro, né? Os caras abriram uma conta no change.org e também uma conta para levantar dinheiro e estão querendo levar para frente essa aeronave, arrecadar dinheiro para colocar essa aeronave, tornar essa aeronave real, né? Enfim, eu sinceramente acho o seguinte, que se isso aqui for uma iniciativa totalmente privada, eu não tenho nada contra isso. As pessoas estão dando dinheiro para essa iniciativa porque querem, porque acham por algum motivo que isso é uma coisa importante. Sinceramente, eu não acho isso uma coisa importante, mas quem sou eu para julgar o que outras pessoas acham mais ou menos importante na vida, né? Se você acha que ter uma aeronave com formato de vulva é algo importante, então você é livre para patrocinar essa aeronave para dar o dinheiro seu para ela. O meu grande receio nessa história toda é que isso envolva dinheiro, como você está vendo aqui. Chega a ser curioso, né? Você fala assim, não, porque olha só, tem que aproveitar, porque a Rússia com o Soyuz está saindo fora, ninguém pode mais contratar eles porque eles estão com sobre embargo. Então, olha só, um timing muito bom dessa ideia para fazer essa nave diferente. Não, olha só, na boa, se forem desenvolver isso daí do zero, isso vai levar muitos e muitos anos, o timing está terrível. E por outro lado, a gente já tem os foguetes da SpaceX e da Blue Origin, lá do Jeff Bezos, que podem perfeitamente chegar no espaço com muita facilidade. Então, no final das contas, então, de fato, esse isolamento da Soyuz lá dos russos, isso vai prejudicar muita gente, não tenha dúvida alguma, tem muita gente que tinha lançamentos marcados com eles, mas você pode perfeitamente suprir isso pela SpaceX e pela Blue Origin e por outras empresas americanas que já estão com foguetes já bem adiantados. Isso aqui, pelo que eu entendi, é um projeto. Eles mostram aqui o projeto da coisa, como é que foi feito e coisa e tal, eles criticando a nave da Blue Origin e coisa e tal, e aí fizeram o projeto da nave deles e coisa e tal, que, de novo, parece um pênis pequenininho, né? É o que parece para mim. Se você tirar esse desenho da frente, se a questão for só esse desenho aqui, é só botar esse desenho no foguete da SpaceX também, né? Por que não? Faz uma nave bissexual, olha que coisa. Bom, então, sinceramente, isso daqui me parece um exagero enorme. De novo, se for tudo privado, eu não vejo problema nenhum. Vai dar dinheiro quem quer dar dinheiro, se a coisa vai funcionar ou não vai funcionar, isso aí não é problema meu, é problema de quem investir o dinheiro lá. Então, no final das contas, eu não teria nada contra. O meu único receio é esse, é isso daí, virar a arma na mão de governo e dizer que, ah, não, olha só, tem que ter cota de foguete agora feminino e masculino, não pode ter só foguete feminino. Ai, caramba, bicho, agora que eu falei isso, eu fiquei preocupado, cara, porque isso é uma coisa que... Tão a cara desses dirigentes inventar esse tipo de história, tão a cara desse pessoal fazer esse tipo de coisa, que realmente é impressionante, né? Enfim, é aquilo que eu falo pra vocês. O movimento feminista foi, sim, fundamental, cara. A gente tem que reconhecer, durante muitos anos na história humana, as mulheres foram tratadas como uma subespécie, como um ser abaixo do homem. Isso é um absurdo, não tem lógica nenhuma. As mulheres têm o exato mesmo direito que todos os homens. Os direitos são iguais, por definição, pela natureza. Então, era realmente um absurdo haver em leis, como houve durante muito tempo, em que as mulheres não podiam votar, ou não podiam trabalhar sozinhas. Ainda existem alguns países árabes, né? Que a mulher não pode guiar sozinha o carro, não pode trabalhar. Enfim, isso é um absurdo. Esse tipo de lei é um absurdo, não tem lógica nenhuma. E é muito importante o feminismo lutando contra isso, né? Agora, a impressão que eu tenho é que o movimento feminista, principalmente aqui no mundo ocidental, ele meio que perdeu a razão, porque, do ponto de vista da legislação positivada, o que a gente tem hoje, na verdade, é o contrário. As leis privilegiam as mulheres em detrimento dos homens. O feminicídio deixa claro que matar uma mulher é pior do que matar um homem. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que matar uma mulher é algo terrível. Ninguém deveria matar ninguém. Iniciar violência contra a pessoa pacífica é errado. Mas matar um homem é igualmente ruim também, né? Não tem essa distinção aí, né? Enfim, hoje em dia, o movimento feminista vive disso, de criar pautas, inventar problemas para tentar resolver. Esse aqui é um caso que me parece clássico. Eles estão inventando um problema porque, sinceramente, quem liga para o formato de foguete? Não tem lógica nenhuma isso. Estão criando um problema para tentar resolver este problema. E, lógico, fazendo isso, tirando dinheiro do governo. Se tirar dinheiro de quem quer voluntariamente resolver este problema, eu não vejo problema nenhum. Isso aí, cada pessoa estabelece as suas prioridades na vida, faz o que quiser. Mas o que eu vejo hoje é isso. O movimento feminista aqui no Ocidente está prejudicado. Ele não tem muita razão de ser. E, no final das contas, acaba apelando para essas coisas que não são, de fato, problemas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E, no final das contas,